É uma alegria muito grande estar aqui na minha terra, até onde nasceu o meu pai. Até que o Suoca, muito transformada, muito mudada, graças ao esforço, à luta. Diga que sem medo de errar, hoje, até que sem sombra de dúvida, um dos melhores prefeitos do Estado do Ceará, que é meu amigo Britinho. Britinho surpreendeu a todos nós positivamente, em tão curto espaço de tempo, levando obras importantes para todos os lugares do município, que um dia desse imaginavam a quadra coberta com a qualidade dessa construção, dessa obra belíssima aqui no Açude. Parabéns à comunidade do Açude, parabéns, Britinho, parabéns à equipe da Prefeitura, que deu para a juventude um palco extraordinário para as atividades esportivas e o esporte que forma caráter, o esporte que cria união, que forma equipes e, sem sombra de dúvida, daqui sairão novas lideranças, cada vez mais consolidadas, para fazer esse município avançar cada vez mais. E ninguém faz nada sozinho. Britinho, apesar de ser voluntarioso, trabalhador e competente, tem uma equipe ao seu lado, um grande vice-prefeito, o Guto Mota, que tem ajudado muito, dando tranquilidade à governabilidade do município. Tem uma Câmara de Deputados e Vereadores ao seu lado para aprovar os projetos, para discutir e debater os problemas do município, liderado pelo nosso presidente, o Dede Brasileiro. Nós temos aqui na Terra Rio Soga, sem sombra de dúvida, talvez um dos vereadores mais animados do Brasil, que é o Fábio Gondi, nunca vi um animado, são tão grandes como esse rapaz, a alegria em todo caso que chega. Meu querido amigo, o Valdemir Eufrázio, o Adriano Bezerra, que é líder não só aqui na Terra Rio Soga, mas também reconhecido lá na Calcaia, é lá no Metrópole, como também uma liderança empresária importante. O Roque Matos, o Francisco Lopes, que estão junto com essa equipe do Brintinho, ajudando o município a crescer. Temos aqui também um corpo de secretários, que o prefeito sozinho não trabalha, se não tiver a competência deles todos juntos. E está aqui o Vigílio Castro, da Educação, e eu estava lá já vendo a escola. Todas as escolas, todas, não tem nenhuma exceção, todas as escolas da Terra Joga foram reformadas, estão modernizadas, estão sendo climatizadas, significando o processo de reconhecimento e de importância que essa gestão, com o Brintinho à frente, tem dado, junto com a Regina, para garantir uma educação de qualidade para os nossos filhos. Parabéns, Vigílio, pelo seu trabalho. Temos a Secretaria da Saúde, que fez um trabalho extraordinário durante a pandemia, trouxe tranquilidade no atendimento, os postos de saúde estão funcionando. E o que é mais importante agora, Brintinho, quanto é que foi liberado essa semana para a saúde aqui? Quanto foi? Um milhão e meio. Um milhão e meio de reais foi liberado pelo governo federal essa semana, para melhorar a saúde do município, para continuar com a reforma do hospital, para dar mais qualidade ao atendimento, graças à competência da nossa secretária, a Roberta Vidal. Temos essa pessoa extraordinária, querida por todos nós, que é a Regine Braga, que faz um trabalho muito importante da assistência social, para levar também benefício para todas as comunidades do nosso município. A Rosilane Ricardo, na infraestrutura, e tem agora também um programa ambicioso para buscar a pavimentação, a revitalização de todas as estradas vicinais do município. Um investimento de quanto, Brintinho? Mais de 4 milhões. Mais de 4 milhões de reais que serão investidos para melhorar as estradas vicinais, para fazer as passagens molhadas, para fazer os drenos, e com isso diminuir o sofrimento. Muitas vezes, principalmente no período invernoso, que a gente viveu agora, tem a região do Massapê, que a gente passou por lá, o sofrimento de lama é muito grande, e agora com a estrada abaloada, com certeza essa qualidade vai melhorar. Parabéns, Rosilane, pelo seu trabalho. A esse, que é um monumento da nossa cultura, do nosso município, o Eliseu Joca, que eu quero muito bem, que eu não vi ele por aqui, mas já a careca dele aparece por aqui. O sempre esbelto, nosso secretário de Juventude, João Mato, que está uma doçura, parece um pote bem redondinho. O Erivaldo Lucas, secretário de Juventude, aqui conosco. Obrigado, Erivaldo, por junto aqui com a gente. A Gleisi Salles, que cuida da Previdência do município. A Flávia Araújo, que cuida da Contraladoria. Quero também aqui fazer uma homenagem à família dos homenageados, que vão dar o nome, prestar o nome a esse grande equipamento. O Paulo Vitor, o Paulo Roberto e o Zé Luzimar, que são primos da família do homenageado, que recebem o nome desse equipamento. E, mais uma vez, reafirmar o meu compromisso. Tem um ditado do futebol, e o Dilma, meu irmão, gosta muito de futebol. Inclusive, tem dinheiro também para o futebol agora, né? Vai ter 200 mil para organizar os campeonatos aqui regionais, dar uniforme para os times de futebol. 200 mil reais que nós alocamos para fazer um campeonato de integração de todas as comunidades do município, né? E também com os uniformes para poder jogar bola e fazer um campeonato bacana. Mas tem uma regra no futebol que é simples. Não se mexe em time que está ganhando. Todo mundo já ouviu falar nessa linguagem. É verdade ou não é? O Fortaleza ganhou do Palmeiras, foi mexer no time, levou uma sova, vamos adiante do Barça da Gama. Mexeu, perdeu. E nós não podemos correr esse risco. Nós lutamos muito para chegar a um nível de administração que a gente tem hoje. O João Mota, que foi quem iniciou o processo, o primeiro prefeito, junto conosco nessa caminhada. E sabe muito bem disso. Foi todo um aprimoramento, alguns momentos de alegria, alguns momentos de queda, mas quando cai, tem que se levantar de cabeça erguida, com dignidade para continuar na caminhada. E mesmo naquele momento mais triste que nós vivemos aqui na Política da Terra Soca, nós soubemos identificar uma liderança capaz de fazer com que o município renascesse, se reconstruísse e recuperasse, inclusive, a dignidade, o reconhecimento, tanto do governo do estado do Ceará, e o João Jair me ajudou muito nisso, como também o reconhecimento do governo federal, que nós temos a segurança, que fica fácil você colocar dinheiro, você trazer dinheiro do governo federal para um município que sabe fazer os projetos, que sabe executar esses projetos, e que esses projetos se transformam em qualidade de vida para as pessoas que ali residem. E hoje na Terra Soca, graças a Deus e graças a São Pedro, nós temos essa graça. Nós temos um prefeito que é engenheiro, que é competente, que sabe fazer as obras, e que está não só fazendo as do mandato dele, como está concluindo obras que há mais de 10 anos não se concluíram, como é, inclusive, o exemplo dessa quadra aqui do lado. É um prefeito que faz e sabe fazer. E é muito bom quando você tem a segurança que você pode trabalhar em Brasil e dizer que o recurso vai chegar na terra de Soca, vai ser bem executado, e o povo vai se beneficiar desse trabalho. E é dessa toada que foram feitas todas as reformas das escolas, é nessa toada que foram feitas e construídos os postos de saúde. E é nessa toada que nós fizemos a reforma, inclusive da sede do município. Eu me lembro muito bem que uma das coisas mais tristes que eu tinha na minha vida, quando eu vinha visitar a terra de Soca, era a entrada da cidade. A entrada era suja, era porca, era mal construída. E hoje a gente tem uma entrada numa avenida dupla, toda pavimentada, iluminada, colorida e LED, dando uma dimensão nova ao município. A pavimentação asfáltica que foi feita, o intertravado que está sendo executado, e agora hoje, nós tivemos, hoje não, ontem, nós tivemos, foi segunda-feira, não foi, Guto? Segunda-feira, eu e o Guto estivemos lá na Códia Evasco, tivemos a informação que, mais uma vez, muito importante, nós vamos fazer toda a urbanização no intertravado do Retiro, principalmente no entorno ali da Igreja do Retiro, que vai ficar uma urbanização belíssima, uma nova modelagem, para que aquele locador público possa também ter uma significância ainda maior para a família do Retiro. Eu fiz uma promessa, como é o santo do Retiro, qual é? Eu pedi a Nossa Senhora do Coração, de sagrado, coração sagrado, que, pelo amor de Deus, garantisse o lugar no céu para o João Mota. E ela me pediu, vamos fazer a praça, e nós arranjamos o dinheiro para fazer a praça, vamos fazer a praça, que é o passe limpo, o João Mota chegar no céu, se Deus quiser um dia. Eita, vamos dar pra dia. Que demore um pouco. E o que também é muito importante, eu estou brincando, João Mota, eu só brinco com quem eu quero bem. Outro passo também, muito importante para o Retiro, é que já está garantido, inclusive, conversando com o Britinho hoje, 4 milhões de reais, para fazer o saneamento básico, o esgotamento sanitário em toda a sede do Distrito do Ritino. Isso vai ser muito importante para diminuir doenças de ventilação hídrica, vai ser muito importante para drenar o esgoto das residências ali, e para dar, inclusive, diminuir a Moriçoca, que às vezes também aparece, dependendo da época do ano. Então, com o esgotamento sanitário, nós vamos ter um avanço muito grande, nós vamos ter o Retiro 100% saneado. E também, outra coisa boa, já que a gente está tratando tanto de esporte aqui hoje, é que os recursos para a conclusão, finalmente, senhor meu Deus, a conclusão do estádio municipal da Taizoga, também estão garantidos, vai ser grama sintética, o recurso foi liberado ontem, está na conta da prefeitura, para comprar o gramado, e com isso, lá, a gente ter também uma praça de esporte muito boa e muito bonita. E integrada, integrada com o Joãozão, que é lá o pátio do Tec do Bode, que vai ser feita toda a reurbanização, também são mais 4 milhões, 2 milhões. 2 milhões de reais, que vai fazer a integração do parque do Joãozão, tanto com a sede do município, também com a CE, que sai da Taizoga e vai lá para o Paramotir, lá para o Canidé. Também vai ser toda feita uma reurbanização, inclusive passando lá pela areninha nova que tem lá do lado de lá. Então, é uma cidade que cresce, que se desenvolve e também outra política importante que a gente tem que estar trabalhado muito nesse momento é buscar atrair investimentos, atrair indústrias que possam, inclusive, ofertar emprego, geração de emprego industrial aqui na Taizoga. Também que é muito importante e graças a Deus nesse setor de confecção a gente tem conseguido avançar e temos que avançar ainda muito mais. Então, o Brasil hoje passa por um momento importante e está todo mundo acompanhando de votar a reforma tributária para abaixar os impostos para quem quer produzir, para quem quer gerar emprego e com isso a gente vai ter uma política de reindustrialização. E somando essa reforma junto com o advento da energia do sol e da energia do vento e o primeiro município que teve um parque de energia solar instalado no Ceará pela prefeitura de novo foi a reação do Brintinha aqui na Taizoga aquele pátio ali no pátio do estádio. Então, são demonstrações muito claras do que nós somos capazes de fazer. Agora, a responsabilidade é de todos nós. É o momento que nós vamos entrar a partir de agora do dia 20 já no processo eleitoral, vão ter as convenções partidárias, nós vamos discutir as eleições do ano que vem e é importante que haja uma reflexão, uma avaliação do que nós éramos, do que nós somos e do que nós queremos para o futuro. E eu quero uma Taizoga cada vez melhor, uma Taizoga cada vez crescendo mais, uma Taizoga com mais conforto para suas famílias, uma Taizoga com mais educação para os nossos filhos e quero cada vez mais onde quer que eu esteja em qualquer lugar do Brasil e do mundo dizer, eu tenho orgulho de ter no meus corpos, de ter no meu sangue uma raiz muito forte que é a raiz do meu pai, do Avenido Forte, filho da Taizoga, nascido na terra do macaco que me enche de orgulho e de esperança. Viva Taizoga! Então vamos o nosso deputado federal, Danilo Forte!